Maurício Quatrinho Guerreiro mandou um superchat e perguntou Duda, conta uma curiosidade do Pretinho que tu nunca contou antes. Que eu nunca contei, cara. É difícil, cara. A gente tinha muita língua solta no Pretinho. Cara, o Pretinho foi, meu... Cara, é difícil. Eu vou, de repente, cometer uma inconfidência. Quando eu entrei, cara, os guris me mandavam tomar no cu toda hora. Tomaram no teu cu... Fora? De fora da coisa. E eu comecei, cara, acho que esse cara não gosta de mim. Cara, o Piangers era um... Completo irresponsável, assim, pra tentar falar um português que dá pra falar. Cara, o Piangers, eu vou te falar. Cara, a galera fica puta comigo que eu interrompo, a foda-se. Se vocês quiserem conversar, entrevistar, faz um podcast. E não bebam. Cara, o Piangers, a gente tomou tragos homéricos ali no Beer Market, que era um bagulho de cerveja ali. Sim, claro. O Piangers foi o mais próximo que a gente teve aqui no Rio Grande do Sul de um gênio. Concordo. Fácil, fácil, fácil. Concordo, concordo contigo. Eu conheci, tá? Os dois Piangers. Tu não conheceu, acho que, o outro. Sim, eu tô falando do outro. Mas tu conheceu o Andes do Papai Pop? Sim. A raiz? O trago é nesse Andes. Ah. Porque, tipo assim, e não falo de gênio, assim, de qualidade. Eu falo, assim, meu, de temperamento. Né? Ele, cara, o Piangers era um cara... É muito à frente. O maior elogio que eu recebi do Piangers foi um dia que ele mandou uma mensagem, depois que eu gravei um vídeo pro Kazuka TV. Ele falou assim, ficou uma merda. Foi o maior elogio que eu recebi dele. Porque daí eu encontrei ele ao vivo e ele disse assim, ó. Ficou uma merda. Eu achei que ia ficar um lixo. Ficou uma merda. Foi o maior elogio que eu recebi dele. Quando o Piangers criou o Papai é Pop, cara, e hoje eu acredito, e eu demorei pra acreditar. E eu não tenho vergonha, porque eu já falei isso pra ele. Falei assim, mano, eu acho que tu é esse cara mesmo, velho. A minha ex-namorada, que eu me dou muito bem com ela, mandou mensagem assim, o que que tá acontecendo? O Piangers? Porque, meu, eu voltei pra casa inúmeras vezes, velho. Tipo assim, com o coração dolorido, velho. E falava pra minha menina assim, cara, me enxergou, velho. Cara, ele acabava comigo, velho. O Piangers foi o cara que... Mas foi bom pra caralho pra mim. O Piangers foi o cara que me descobriu. Sim, sim, sim. Foi o cara que me descobriu. No Dede Coimbra. Dede Coimbra, né, que era uma paródia do Davi Coimbra. Sim. E ele me mandava umas mensagens. Cara, o Twitter tinha 2009, assim. O Piangers era o cara do Rio Grande do Sul, tinha 13 mil seguidores. 13? Hoje todo mundo tem. E ele, não, não, não. É alguém aqui da redação, é alguém aqui da RBS. Eu falei, meu, não é, velho. Não sei o que. Contei essa história esse dia no Instagram. E... Fez um TBT esse dia. É. E aí rolou a matéria do Patrola e tal, com o Davi. É assim, o encontro. Meu, primeiro pretinho pós essa matéria. Eu falei assim, cara, agora o Piangers vai falar, não sei o que. Agora eu vou... Esqueceu. Não, não, não. É. No ar. Aí a galera comentou no pretinho a matéria, né? Quando assina a parada. E aí eu, numa expectativa, ele assim, tem uma galera que da internet pra virar comunicador não consegue. Destruiu. Fiquei um mês em depressão. Não, tem uma galera que... Bah, a galera que... Tem uma galera que escreve e aí quando vai pra falar não consegue. Caralho, era a minha chance. Era o meu teste no Real Madrid. E ele assim, não, não, não consegue. Uma galera que não consegue. Cara, exatamente isso. É. Muito foda. Muito pra cara. É porque, meu, o Piangers, assim... Cara, eu devo muito a ele, cara. Ele enxerga na frente. Ele, além de enxergar na frente, cara, ele foi um cara, meu, que ele me abriu portas. Mas, meu, ele de verdade, ele me fez sofrer. Eu sofri, tá ligado? Ele é verdadeiro do início ao fim. Cara. Pra falar mal, pra te dizer não. Meu, e graças a Deus, velho, a gente... A gente, na verdade, a gente era amigo. Tipo, por mais que ele me xingasse... Cara, eu passei um carnaval, eu, ele, a minha mina, a minha esmina, né, óbvio. E a... Eu comprei um casaco dela. Isso, da Cell, cara, porra. Da Frida Kahlo pra minha esposa. Cara, a Cell é... Eu amo a Cell hoje como amigo, porque, cara, ela... Ela participou absurdamente de todo o meu crescimento profissional, né? Total. Eu devo muita coisa a ela. Tipo, a gente é amigo até hoje e eu falo com ela direto, assim. Agora, nessa fase de Covid, que os pais dela são médicos, a gente troca altas ideias. Mas, enfim. E aí, cara, ela me dizia assim... Tá tudo bem com ele? É sério? Ela mandava as colunas do... Que ele começou a escrever. Não, é mentira isso aqui. Do papai é pop. É. Quando ele iniciou, sabe? E aí... Lá pelas tantas, eu falei pra ela, assim... Ele realmente é esse cara. Ele mudou. E, cara, ele mudou mesmo, velho. Ele mudou. Antes é outro cara, velho. Outro cara, hoje... Ele é... Ele é... Ele mudou, velho. Ele é um cara... Eu encontrei ele num corredor... Cara, tipo assim, muito tempo sem falar com ele. E eu passei por ele, assim... Eu fui no lançamento do livro. Sim. Na sessão de autógrafo. Ele me mandou o livro também. É. E aí, depois de um tempo, a gente se encontrou lá na Gaúcha, assim. E eu falei, cara, tá sensacional ali, não sei o quê. E ele fez assim... Bateu no meu peito, assim... Eu sei que tem amor aí dentro. Eu... Caralho, velho. Quem é esse cara? O Pierson é um guru do amor, assim... Ele me olhou no olho, assim... Eu sei que tem amor aí dentro. Caralho, que porra é essa? Que isso, cara? Tomava uns paixos de um litro, assim, no PN Marks. Pierson é foda, né, velho? É esse cara. O Pierson é um cara tipo o Bob Dylan, assim. Não comparando, claro. Sim, sim, mas eu entendo, é. Saca? Eu acho, velho, eu acho. Cara, eu... Uma das coisas que eu queria muito, assim, tipo... Eu lancei essa série agora. Tem vários caras que eu gostaria que, tipo assim, vissem, sabe? Cara, o Pianes é um dos caras que eu gostaria que olhasse e dissesse assim. Cara, acho que tu conseguiu. É, tá uma merda. Eu queria que ele me dissesse. O bom dele é tá uma merda. Cara, ficou uma merda. Porque é foda dizer isso, né? É foda dizer isso, cara. Tu olhar esse podcast depois ou alguém olhar a série assim, o Duda, bah, tá uma merda. E tu, bah, coisa boa. É, sabe? Por Pierson era isso, assim.